Música Música Só queria te encontrar Eu fui lá, tô me desistindo Ele até aqui, ele até aqui Ele até aqui, ele até aqui Ação! E agora é pra vocês, começo Quando se confiar Quando se confiar Eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá Quando se confiar Quando se confiar Amém.